Olá pessoal, e aí, tudo bem com vocês? Eu me chamo professor Marcos e esse semestre vou estar com vocês para ministrar a disciplina de treinamento desportivo. Portanto, eu vou falar um pouquinho como está organizado a nossa disciplina. Para isso, primeiramente, eu vou falar um pouquinho das minhas experiências profissionais, vou falar um pouquinho do meu currículo para que a gente possa se conhecer melhor, ok? Então, eu sou formado em graduação em educação física pelo Centro Universitário de João Pessoa, Unipê. Posteriormente, eu fiz uma pós-graduação em musculação e treinamento de força. E, em seguida, eu fiz um mestrado e um doutorado em ciência do movimento humano pela Universidade Autônoma de Assunção. Depois, eu revalidei o meu título na Universidade de Anhanguera e a São Judas Tadeu. Então, em relação às experiências voltadas ao treinamento esportivo, eu já tive a oportunidade de trabalhar com atletas de modalidades coletivas ou individuais, sobretudo na época que eu trabalhei em academia. Também posso destacar que já ministrei essa disciplina em outra instituição aqui em João Pessoa. Levando em consideração como a nossa disciplina está organizada, ela está estruturada em quatro unidades. Na primeira unidade, nós vamos conhecer os conceitos principais relacionados às tecnologias do treinamento esportivo. Na ocasião, nós vamos entender o conceito de treinamento e de treinamento esportivo. Nós vamos conhecer os tipos de exercícios, os gerais, os específicos, os jogos e os exercícios que envolvem as questões de competições. Por fim, nós vamos trabalhar a questão dos componentes do treinamento, seja eles físicos, técnicos, táticos, psicológicos e intelectuais. Na unidade 2, nós vamos falar sobre as teorias gerais do processo de adaptação. Nós vamos falar sobre os efeitos do treinamento, seja ele os agudos, os imediatos, os acumulativos, os retardários e o residual. Depois, nós vamos estudar sobre os princípios do treinamento esportivo, um dos assuntos mais relevantes, um dos assuntos mais importantes do nosso componente. Nele, nós vamos estudar quatro princípios. O princípio da individualidade biológica, da sobrecarga progressiva, da reversibilidade e da especificidade. Já na unidade 3, nós vamos falar sobre as habilidades e as capacidades motoras, identificando assim as diferenças entre elas. Na capacidade motora, nós vamos estudar as capacidades envolvendo a flexibilidade, a velocidade, a força muscular e a resistência. Aproveitando que nós vamos estudar resistência, nós já vamos estudar sobre os métodos básicos de treinamento e resistência, envolvendo dois métodos, os contínuos e os intermitentes. Por fim, na quarta unidade, nós vamos estudar o planejamento e a periodização do treinamento, envolvendo os períodos preparatórios e de competições, como também nós vamos estudar os ciclos de treinamento, que a literatura aborda em três ciclos. Os macrociclos, os mesociclos e os microciclos. Então, como eu falei, a nossa disciplina está estruturada através dessas quatro unidades. E qualquer dúvida, nós vamos nos encontrar todos os dias, nas segundas, a partir das 19h às 20h30, onde eu estou no chat, participando, tirando dúvidas, contribuindo com a formação de vocês. Quanto ao sistema de avaliação, podemos dizer que o sistema vai ser organizado da seguinte maneira. Através das aprendizagens colaborativas, onde na ocasião vocês vão participar através de um bate-papo com seus colegas e vão responder uma pergunta relacionada a um dos processos ou dos princípios do treinamento desportivo. Em seguida, nós vamos também desempenhar uma atividade envolvendo pesquisas, onde na ocasião vocês vão pesquisar variáveis relacionadas à prescrição do treinamento envolvido. E para aquelas pessoas que não atingirem uma nota considerada, terão ainda a oportunidade de fazer uma atividade complementar, onde na ocasião vocês vão desenvolver um planejamento de uma periodização. Então, o peso dessas duas primeiras atividades, as atividades colaborativas e as atividades envolvendo a pesquisa, elas têm um peso 40. Então, é muito importante vocês se atentarem a essa informação. Por fim, nós teremos uma atividade final da disciplina. Nela, essa atividade tem um peso 60. Então, está sendo organizado questões de múltiplas escolhas para que vocês possam fazer essas questões e, consecutivamente, ter a finalização ou a conclusão da nota de vocês. Bem, com isso eu me despeço e aguardo a participação de vocês durante as próximas semanas e nos encontramos em breve. Forte abraço! Legenda Adriana Zanotto